Música Não demora muito! Oi pessoal! Conhece essa pessoa? Pra quem não conhece, essa aqui é a minha filha mais velha, a minha primogênita, a Joana. Eles não estão fazendo mais dicas de gremlins, mas a gente veio responder hoje uma tag. Mãe e filha. Mãe e filha. E a gente personalizou ao nosso modo, né Jo? A gente personalizou ao nosso modo. Se você quer conhecer um pouco mais da Joana e a minha relação dela entre mãe e filha, fica aí, não perde! É, primeira pergunta. Como eu era quando eu era criança? Ah, mas você era há muito tempo que você era criança, né? Foi ontem, gente, essa menina saiu das fraldas ontem. Ela tá com 13 anos agora e você era muito ciumenta. Eu sou ciumenta. É. Eu ainda sou. Você é ciumenta, mas você era um pouco mais. Vamos dizer assim, entendeu? É birrenta também. Eu era fã de que desenho? Olha, assim, imediatamente, eu acho que aquele Umi... Umi, 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 Umi. O que é? O que é trem lá? É o Mizumi. Não é o Mizumi, não. É Umi, Umi. É Umi, Umi. Que tinha as duas roqueirinhas que falavam cantando a guitarra. Ah, tá. Eu sei o que é. Ela era fã daquele desenho. Como que é um desenho? Ah, eu não sei o nome também. Ah, eu não lembro. É Umi, 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 Umi. É alguma coisa. É três. Fala alguma coisa engraçada quando eu fiz quando eu era mais jovem. Quando você era mais jovem? Quando você era engraçada? Ah, foi o dia que você tocou o dedo dentro do nariz do vovô Pedro. Ele começou a chorar. Você começou a chorar e você tocou o nariz dentro do... Do nariz dentro do... Do dedo dentro do nariz do... Do dedo dentro do nariz do vovô Pedro, que é o pai do Marcos. E ela começou a chorar porque ela sentiu nojento. Eu não sei, acho que ela ficou com nojo e... Então ela socou o dedo dentro do nariz do vovô dela. E acho que ela achou nojento. Ela começou a chorar e fazia assim na roupa. Fazia assim na minha roupa. Foi. Você aprendeu alguma coisa comigo sobre maquiagem, beleza? Com você sobre maquiagem? É. Acho que não. Não, me vá aqui dando palhaço. Não, patati patatá. É o patati patatá. Então a gente não é muito boa de maquiagem, mas a gente tenta, né? A gente tenta. Por isso que eu não sou maquiagem de cura. É, sim, digo hábito estranho meu. Hábito estranho? Olha, a Joana, ela não gosta que ninguém põe a mão nas coisas que ela tá fazendo. Então, a cama, ela gosta de arrumar do jeito dela. As roupas dela do jeito dela. Ela tem uma organização minha dela, assim. Mas hábito estranho, eu acho que é xingar teu irmão. É um hábito muito estranho. Não, não sei. Pra mim é um hábito estranho. Falar abobrinha pro irmão dela. Sabe, não é xingar de palavrão, mas... Briga de chique de irmão. É... Sei. Se você tivesse um nome, qual seria? Hã? Se você pudesse me dar seu nome, qual seria? Meu nome? Isso. Isso, não sei. Eu gosto do meu nome. Pafunce? Não, não. Pafunce não. Pafunce é o nome do Gagãozinho. É muito bonito, mas não. Pafunce é o nome do Gagãozinho, que ela tá pra pôr no jogo. Né? Não. Eu não sei. Eu acho que eu não mudaria meu nome, não. Mas eu acho muito bonito, Maria Fernanda. Sete. Quantos nós saímos pra comer, o que eu sempre peço? Lasanha. Dependendo do lugar. Oito. Diga alguma coisa que você gostaria que eu fizesse. Se fosse mais trabalhadeira. Né? Né? Ela me ajuda. Não vou dizer que ela não me ajuda. Ela ajuda, ela toma conta da irmã dela, ela arruma as coisinhas dela, ela dá uma arrumada pra mim. Porque, gente, vida de blog não é fácil. Quem pensa que você blogueira é home office, trabalha e não tem que fazer nada, tá muito enganado. Ela faz muita coisa. E ela me ajuda, mas eu gostaria que ela me faça um pouco mais. Não. O que eu faço que mais te incomoda? Falar à noite. É, eu canto. Ah, e outra coisa também que ela faz que me incomoda muito é implicar com a irmã dela. Né? É, e faz coisa que eu não me incomoda. Isso que eu clico com ela, né? Dez. Diga alguma coisa pelo que eu sou obcecada. Obcecada? É. Celular, jogo, Minecraft, computador. Mas eu tenho um lado bom também disso tudo, que ela gosta muito de líbio. Então, eu só tô meio obcecada por líbio. Então, é o equilíbrio. Como eu, agora eu vou responder de mim. Essas perguntas a gente responde dela, agora eu vou responder de mim, tá? De eu. Como eu era quando eu era criança? Minha mãe disse que eu era muito quietinha. Eu não chamo a minha mãe pra responder porque ela tem... Eu não sou quietinha. Não. Não é? Essa é doida. É. Meio maluca. Eu sou a filma. Eu começo a dançar do nada. Como eu era quando criança, minha mãe disse que eu era muito quietinha. Eu era fã de que desenho? Muppets, babies, I just need for you. Eu só conheço filme. Os Muppets, babies, então os Muppets, babies, gente, era da Mara, sabe? Aquele show da Mara, Maravilha. Eu era obrigada a assistir o... Eu acho que era a Jaspion. Era um desses heróis japonês aí. Eu só conheço o Dodo, né? Pra poder assistir os Muppets, babies. Eu adorava. Nossa, como eu gostava. Falar uma coisa engraçada que eu fiz quando eu era mais jovem. Eu era muito desastrada. Muito desastrada. Então, na escola, teve um dia que tinha um amigo meu, o Giovanni, ele tava num... Assim, no meio do pátio da escola, tinha um canteiro de árvore, né? Então, era tudo barro ali. E tinha chovido muito nesse dia. Só que ao arredor, tinha um negócio de cimento. Em vez de eu entrar num negócio de cimento pra entrar lá com ele, lá no canto, eu fui pelo meio e tinha chovido. Então, escorreguei. Caí de bunda na lama, sujou a calça inteira. Então, a escola inteira riu de mim. Foi uma tragédia. Eu sou o contrário. Eu caio da escada, eu escorrego no banco, né? Você aprendeu alguma coisa sobre maquiagem e beleza comigo? Aprendeu? Só fazer a unha. É? Tá bom. Porque eu mesmo me maquiei pra ficar palhaça. Diga um hábito estranho meu. Peraí. Não demora muito, né? Ai, que paciência. Falta de paciência? É um hábito estranho meu? Ou é paciência? Aham. Um hábito estranho meu? Não, estranho. É, tipo, tem que estar tudo organizado do seu jeito. Senão você vai refaz tudo o que a gente fez. Não é? É. Tá aí, né? Tá explicado pra que ela é assim. Se você tivesse um nome, qual seria? Maria Clara. Maria Clara. Ela já falou, né? Quando nós saímos pra comer, o que eu sempre peço? Assim, você faz muita coisa. Isso não é que nem eu, que pede só aquela coisa, que pede muito, mas você pede muita coisa. É, tá. É, eu gosto meio de carne, né? É. Tipo, peço carne, bastante carne. Assim, gente, eu adoro churrascaria. Se puder, é só comer na churrascaria. Eu vou comer pitoninha. Todo dia. É, eu gosto. Diga alguma coisa que você gostaria que eu fizesse. Aham. Tá bom. Peraí, deixa eu começar. A gente vai no teu canal? É? Eles querem ter um canal. De jogo. Uhum. O que faz... O que eu faço que mais te incomoda? Olha o que você vai falar. Ameaça de morte. Ela tá ameaçando aqui. Fala. É. Quando o olhar faz o negócio errado, aí você acaba brigando comigo. Ela é mais velha, sempre acaba levando a culpa. Quem não é mais velha aí, acaba levando a culpa da mãe. É assim mesmo, minha filha. Assim mesmo. Diga alguma coisa pela qual sou obcecada. Assim, você era mais, mas agora diminuiu. Mas você era limpeza. Né? Antes você era muito obcecada por limpeza, agora melhorou. Ainda bem, né? Gosto mais porquinha, né? Você começou a trabalhar? Eu sempre trabalhei. É. Né? É. Mas agora eu não tenho muito tempo mais do latinha, né? É. Eu lembro que você era obcecada. É verdade. Era muito manhaca por limpeza. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse papo entre mãe e filha. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Não se deixe de se inscrever no canal. Ó, dá um joinha. Joinha. Deixa um comentário aqui embaixo o que vocês acharam da Joana, da minha filha mais velha, tá bom? Muito obrigada por assistir. Um super beijo meu e da Jojo. E até a próxima. Tchau. Tchau.